Fala aí galera, aqui quem fala é o Ertor Nermar trazendo pra vocês mais um vídeo no canal O primeiro vídeo desse jogo aqui que eu tô trazendo pra vocês O nome eu vou tá deixando aí nos comentários, tá? É esse jogo aqui, eu tô muito viciado, eu instalei acho que ontem ou antes de ontem eu não lembro Mas eu tô viciado, né, eu tive que trocar de conta, eu tinha uma Aí eu desinstalei e instalei de novo e agora eu tô com mais troféu nessa conta do que na outra Eu tô com, eu vou jogar com o Bruce, depois o Nyx e depois a Molly, tá? Vamos estar aqui indo pra primeira partida Se vocês estiverem querendo mais vídeos desses jogos aqui no canal Coloquem aí nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? Já foi Eu tô viciado nesse jogo, né? É muito legal, vale a pena instalar Eu vou tá deixando o nome do jogo aqui nos comentários É, nos comentários e na descrição do vídeo Quem quiser tá instalando Ah, eu vou tá também tá deixando o meu link de pedido de amizade E o meu código pra quem quiser jogar comigo, tá? Hum, será que dá pra pular aqui? Tá Tá, cadê? Pessoal Pessoal, se tiver barulho de fundo é meu irmão que tá jogando aqui outro jogo Eu já tamo, eu já tamo garantindo seis troféus E depois dessa partida eu vou tá indo de Nyx E se der tempo eu vou de, eu jogo mais uma de Bruce Eita Segura, segura Eita Morri Eita Eita, vai jogar bom mais alguém Eita Até eu não posso morrer Morri Vamos ver quem vai ganhar Eu acho que é essa daqui, ó Ah Eu ia falar as duas que tá com a bomba dourada É, eu acho que aqui tá com a orca, eu acho que vai ganhar Ela tá com a orca, eu acho que vai ganhar Cadê a outra? Ah não, é essa daqui porque ela tá podendo o copo Eu acho mesmo Tampou ela Eita, eu acho que é isso, agora ela se lascou Tá vendo que tá saindo aqui? Dezesseis troféus Agora vamos estar, quem percebeu que o Bruce não tem perna? Agora vamos de Nix Pessoal, o vídeo vai tá sendo Menos de 15 minutos Uns 10, 12 minutos por aí schon Tampou Tô 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 Pra onde eu tô armado Pessoal, eu recomendo Quando vocês forem Abaixar esse jogo Lá vai tá pra você escolher Ou o Bruce Ou a raposa Ou o canguru Se eu fosse vocês e escolhia Na minha opinião Eu mandaria vocês Pegar Ou a O Bruce Ou uma dessas duas Rápidas aí Por causa que A Nossa, eu esqueci o nome dela Do canguru lá Ela é mais rápido Que a Que a raposa Então eu recomendaria Vocês escolherem Ou o Bruce Ou o canguru A raposa Ela é boa também Mas Na minha opinião Eu mandaria vocês Escolherem uma dessas Tá Acho que É É E Tá Eita, não, 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 ufa, consegui, só um pouco, mas consegui. Quem acompanha meus vídeos de Brawl Stars, sabe que tem a Shelly, né, né, que tem a Shelly, e aqui o nome da tartaruga também é Shelly, o nome dessa tartaruga aí, em cima da Dara, mas o nome do personagem é Shelly. Ah, eu fui ativar o escudo, não deu tempo, essa daí que eu recomendo vocês pegarem, é esse ou o Bruce, ou ela também, que ela é rápida também. Tá, vamos estar jogando essa de... com a panguru, que vai estar sendo esse o vídeo, né, porque o meu YouTube, como eu não tenho um negócio, eu não posso postar vídeo, mas de... 15 minutos. Tá, tô tentando chegar, eu entrei dentro da casa, pra calar do campo. Coloque aí nos comentários quem vocês acham que é mais rápido. Ela ou a Nyx? Eu acho que é ela. Ela tem esse arco aqui, eu não posso pegar. Só com a Nyx que eu posso pegar. É o único personagem, né. E aí, eu vou pegar. E aí, eu vou colocar. Eu acho que talvez você tenha que chegar em cima com a minha base. E aí, eu vou pegar. Eu vou te seguir. Deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu já tenho sumido. Tudo bem, velho. Essa daqui vai estar sendo a última partida. Eita, meu Deus do céu. Fuge, fuge. Eita, cadê a porta de entrada? Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. A porta de entrada estava lá. Saco. Pessoal, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreve no canal e... Tchau. Tchau.